Olá, eu sou a professora Cleia, tudo bem crianças? Sou professora do quarto ano de matemática, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam cuidando da saúde, certo? Então, dando continuidade aos nossos assuntos, nós iremos trabalhar hoje subtração sem reagrupamento. Vocês devem lembrar, não é? O que é subtração sem reagrupamento e com reagrupamento, mas hoje nós iremos trabalhar sem reagrupamento. Nós vamos efetuar esta subtração utilizando o algoritmo no quarto ano. Mas professora, o que é algoritmo? Gente, algoritmo é uma sequência de atividades que eu vou realizar durante o dia, no caso aqui, nós iremos trabalhar os passos da subtração, certo? Então, o algoritmo é a realização de algumas atividades seguindo passos, seguindo alguns passos, certo? Então, vamos lá. Essa atividade, o assunto e atividade, vocês irão encontrar lá na página 129. E as atividades, nas páginas seguintes até a página 131. Nós vamos trabalhar os números 2.535 menos 2.013. Primeiro, nós iremos subtrair as unidades, certo? Temos que prestar muita atenção que nós temos que colocar número embaixo de número, ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo da unidade de milhar, né? U, ele quer dizer unidade, o D de dezena, o C de centena, o M que é unidade de milhar. Observem bem que eu coloquei número embaixo de número, certo? Senão, a nossa conta vai ficar errada, os números vão ficar errados se não colocar um embaixo do outro, certo? Então, tem que alinhar os números. Então, na subtração das unidades, primeiro nós iremos subtrair as unidades. Então, nós temos aqui o número 5 menos 3. Então, se eu tenho 5 unidades, eu vou tirar 3 unidades, eu vou ficar com 2 unidades. Aí, nós temos 5 unidades menos 3 unidades, que é igual a 2 unidades, certo? Vamos agora para o segundo passo. Vamos subtrair as dezenas. Os mesmos números, 2.535 menos 2.013. Nós realizamos a primeira, que foi unidade menos unidade. E aqui nós vamos trabalhar também a unidade e depois a dezena. Vamos dar uma sequência. Então, 5 menos 3 é igual a 2 e 3 menos 1 é igual a 2. Ou seja, nós estamos trabalhando agora as dezenas. Então, nós temos 3 dezenas menos 1 dezena, que é igual a 2 dezenas, certo? Vamos agora para o terceiro passo. Subtraímos as centenas. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Vamos lá. 5 menos 3, 2. Ele se repete. 3 menos 1, 2. Agora, vamos trabalhar as centenas. 5 centenas menos 0 centena é igual a 5 centenas. Então, nós temos 5 centenas menos 0 centena, que é igual a 5 centenas, ok? Vamos agora para o quarto e último passo. Vamos subtrair as unidades de milhar. Continua os mesmos números. Os números estão alinhados. E vamos dar continuidade. Já sabemos que 5 menos 3 é igual a 2. 5 unidades menos 3 unidades é igual a 2 unidades. Dezena. 3 dezenas menos 1 dezena é igual a 2 dezenas. 5 centenas menos 0 centena é igual a 5 centenas. Agora, vamos trabalhar a unidade de milhar. 2 unidades de milhar menos 2, ou seja, 2 menos 2 é igual a 0. Então, nós temos 2 unidades de milhar menos 2 unidades de milhar, que é igual a 0 unidade de milhar, ok? E nós temos aqui, como nós devemos falar, né? Questão desses números. Nós temos aqui 2.535 é o minuendo. Primeira parcela, né? É o minuendo. E segunda, 2.013 é o subtraindo. E o total desta subtração é 522, ou seja, é a diferença, ok? Então, repetindo, na subtração, sem reagrupamento, nós trabalhamos as primeiras unidades, depois as dezenas, em seguida as centenas, por último, unidade de milhar. Relembrando que esse assunto está na página 129 e as atividades da sequência, né, até a página 131, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E continuem fazendo as atividades do livro e os deveres que estão indo para casa, ou seja, os exercícios. Obrigada, criança. Fiquem na paz. Saúde, tá? E um beijo no coração. Estou com saudade. Tchau, tchau.